Vai, de novo, hein? Ó, ó lá, ó! Atenção, hein? Qual que é? É mesmo, voltar naquela... Qual que é? É mesmo, voltar naquela... Não lembrava, mas... Não lembrava! Pode? Baterista, já que você quebrou tudo... Ah, troquei pneu, vem não! Como agora, mas sem quebrar a bateria... Já tô com o step novo, vamo lá! Até o final, hein? 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.